Alterosa em Alerta 2ª edição, oferecimento Powerline Internet, inovando por você, 2102.000. Muito boa noite pra você que já está aqui conectado com a gente na telinha da TV que o Mineiro vê. Começa agora o Alterosa em Alerta 2ª edição pra toda a Zona da Mata e Campo das Vertentes. Olha só, durante as férias de Cris Rubiner, a sua companhia pra ficar bem informado agora no início da sua noite é comigo, Alessandro Boia. E quero aproveitar e lembrar que a nossa transmissão também está acontecendo pela internet e você consegue acompanhar de qualquer lugar que estiver conectado. Pra isso, gente, é só acessar a nossa página do Facebook, o endereço está aparecendo aqui embaixo, facebook.com.br TV Alterosa Zona da Mata. E, aliás, esse aí é o link pra você encontrar também o nosso perfil nas nossas outras redes sociais. É só colocar o finalzinho TV Alterosa Zona da Mata que você encontra a gente também no Instagram e no YouTube. E, além de assistir a nossa programação ao vivo, você também consegue assistir mais uma vez as reportagens que são feitas com todo carinho e profissionalismo aqui pela equipe da TV que o Mineiro vê. E também curtir um pouquinho dos nossos bastidores aqui, ficar por dentro da intimidade da equipe da TV Alterosa. E olha só, gente, o eclipse solar que aconteceu hoje foi visível aí no Hemisfério Sul, deixou muita gente só na saudade, viu? Em Juiz de Fora, uma nuvem. Vejam só. Frustrou quem se preparou pra esse momento. A expectativa era grande. Teve gente que procurou pontos altos pra conseguir ver o eclipse. Mas não deu. Na hora prevista, as nuvens não ajudaram muito. Tá esperando uma coisa linda. Quando vi a televisão chegar, eu disse, vai melhorar, né? Agora eu acertei o canto, né? Fiquei um pouco decepcionada. Porque eu achei que ia... Dá pra ver pelo menos a lua encobrindo um pouquinho, mas acho que o sol vai descer antes. O eclipse estava previsto para acontecer no Hemisfério Sul do planeta. No Chile e na Argentina, o sol foi completamente encoberto pela lua. Já no Brasil, ele não foi visto como o que chamamos de eclipse total. Em Juiz de Fora, a expectativa era de que o sol fosse só 10% coberto. O eclipse que aconteceu nesta terça-feira foi o chamado eclipse solar. Está previsto ainda para este mês um eclipse lunar, que deve acontecer no próximo dia 16. O Marcos é estudante de Geografia e mediador aqui no Centro de Ciências da UFJF. Marcos, explica pra gente qual que é a diferença entre um eclipse solar e um eclipse lunar. Bem, o eclipse solar é quando a gente tem a entrada da lua na frente do sol, tá? Então, ou seja, a lua vai ficar entre a terra e o sol. Por sua vez, ela vai bloquear a luz do sol. O eclipse lunar é quando a lua entra atrás da terra, vai ficar na sombra da terra. Por sua vez, ela não vai refletir a luz do sol, ocasionando o eclipse lunar. O eclipse de hoje foi um eclipse solar. Por sua vez, devido à posição geográfica, em alguns locais do Brasil foi possível observar pelo menos um pedacinho. Já no nosso caso aqui, nós também tivemos a questão da condição climática, né? Então, as nuvens bloquearam a luz do sol e não deu pra ver. A palavra eclipse vem do grego e significa deixar pra trás. E tem gente que leva isso a sério. Pra muitas pessoas, o fenômeno não é só visual. Há quem acredite que o eclipse traga mudanças energéticas e tenha ligação com os signos do zodíaco. Eu sei que hoje é um bom dia pra energização. Tudo que você quer na sua vida daqui pra frente, você tem que mentalizar hoje. Escreve um texto, pega um texto bacana, ou grava uma imagem bem bacana na cabeça. Porque diz que a partir de hoje vai ter uma viravolta total, né? Nas perspectivas pra todo mundo, pro planeta e tal. É hoje que vai haver a mudança. O Marcos não descarta a possibilidade. Eu acredito que tudo na natureza tem um propósito, né? Então, assim, nem tudo é uma verdade, mas também não posso afirmar que nem tudo é uma mentira, né? Então, isso vai dar crença de cada um, tá certo? E isso daí, né? É muito subjetivo. Se as mudanças energéticas virão, a gente não sabe. Mas quem esperou só pra assistir o eclipse e não conseguiu, também não saiu de mãos abanando. O pôr do sol foi um espetáculo à parte. Olha só a imagem linda ali do pôr do sol, gente. Eu gostei da definição ali, olha só. Não é tudo mentira, mas também não é tudo verdade, né? Então, depende de quem acredita, depende muito da sua fé. E aí, gente, mesmo aí com a trollada da nuvem, você viu que aqui em Juiz de Fora, Pãozinho? Você tentou ver, Pãozinho, o eclipse? Pãozinho não tentou ver o eclipse. Se fosse, a nuvem ia te trollar. Tava trabalhando, né, meu amigo? A nuvem ia te trollar, Pãozinho. Controlou aqui o pessoal de Juiz de Fora, infelizmente. Mas pra você que acredita aí na energia provocada por conta do eclipse, né? Tem problema não. A nuvem pode ter encoberto, mas a energia aconteceu com o eclipse, né? Não foi impedido pela nuvem, apenas a visibilidade. Gente, olha só um fato que acabou de acontecer. Agora, pra você que tá ligado com a gente na tela do alerta, gente, olha, um ônibus de transporte coletivo, ele pegou fogo, viu? Isso aconteceu aqui em Juiz de Fora. As imagens estão aí na sua tela. As chamas, gente, olha só a altura das chamas. As chamas teriam começado quando o veículo passava pela Coronel Vidal, que fica no bairro Cerâmica, na zona norte de Juiz de Fora, ali bem perto do terminal rodoviário. O motorista do ônibus, ele conseguiu tirar os passageiros, e felizmente, gente, ninguém se periu. Os bombeiros foram acionados pra conter as chamas, e ainda estão lá no local, viu? Os bombeiros ainda estão lá com o ônibus. Você tá acompanhando agora na tela do alerta as imagens desse fato. Esse episódio acabou de acontecer aqui no bairro Cerâmica, ali na zona norte de Juiz de Fora. A polícia militar também está lá, viu? Além dos bombeiros, a polícia militar também está lá no local pra poder controlar o trânsito. Ainda não se sabe aí a causa desse incêndio, mas olha só, assustando bem ali na posição, nessa tomada que nós assistimos agora, o fogo ali na posição, onde fica o motorista ali, né? No assento do motorista, na parte do motorista, bem na frente, né? No lado esquerdo do ônibus, colocando medo em todo mundo que voltava pro trabalho, né? Que voltava do trabalho pra casa. Isso acontecendo agora aqui em Juiz de Fora, e você já sendo informado sobre esse episódio, a gente vai acompanhar pra poder entender aí o que teria originado esse acidente. Se você ficar grudado com a gente aqui na tela do alerta, na tela da programação da alterosa, você vai ficar informado sobre tudo, viu? Vamos falar de saúde agora com você. Um dado alarmante de coisas que nós estamos alertando aqui, gente, ó, há muito tempo. Sobre para 11 o número de mortes por dengue na zona da mata. A informação foi divulgada hoje, viu? Pela Secretaria de Estado de Saúde. Um dos óbitos, gente, foi em Guarani. Os outros 10 foram aqui em Juiz de Fora, viu? Três mortes foram confirmadas agora no último boletim epidemiológico. Uma das vítimas era um idoso de 61 anos. Ele era morador do bairro Progresso, aqui de Juiz de Fora. E segundo a Secretaria Municipal de Saúde, ele tinha diabetes, ele possuía também uma doença autoimune e melanoma com metástases. A segunda vítima também era um idoso. O homem de 63 anos morava no Santo Helena. Ele tinha hipertensão arterial grave. A terceira morte confirmada é de uma idosa de 85 anos, essa daqui moradora do bairro Manuel Honório. Ela tinha hipertensão arterial e sofria de doença renal crônica. Nos últimos dias, gente, o Departamento de Vigilância Epidemiológica de Juiz de Fora recebeu aí mais duas notificações por suspeita, viu, de morte por dengue. Os dois casos foram enviados para a Fundação Ezequiel Dias, em Belo Horizonte, onde a causa da morte vai ser investigada. Até o momento, foram registrados 17 casos de morte suspeitas por dengue em Juiz de Fora, com 10 confirmadas. Você tem essa informação aqui, alerta para todo mundo, você viu 11 casos de morte confirmadas por dengue aqui na Zona da Mata, viu? Nós vamos para um intervalo rapidinho, não saia daí que a gente já está voltando. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Existe alguma coisa melhor que comer aquela comidinha caseira, com a família, com os amigos, com quem a gente ama? Difícil, né? Então se liga no Dicas do Chef, que toda sexta-feira eu ensino aquela comida saborosa, deliciosa e super fácil, que você pode reproduzir na sua casa com aquele toque de chefe. Eu tenho certeza que você não vai querer perder. Então eu te encontro toda sexta-feira no Teróis em Alerta 1ª edição, com Dicas do Chef. Até lá! Dicas do Chef Oferecimento Iga Se sua paixão é cozinha, estude no Iga. Oi, eu sou o Portal Y. Há mais de 22 anos, sou o conteúdo que interessa ao público mineiro. Nas minhas veias, correm notícias do dia a dia, entretenimento, esporte e muito mais. Carrego a credibilidade e a tradição do jornal Estado de Minas. E sou o jeitinho da TV Alterosa na internet. Sou mais e sou como você quiser. Acesse o i.com.br e descubra. Portal Y, o grande portal dos mineiros. Os casos de doenças provocadas pelo Aedes aegypti aumentaram. Se não enfrentarmos um mosquito que transmite a dengue, zika e chikungunya, ele vai se reproduzir. Monitore sua casa semanalmente. O perigo é real. A prevenção é a melhor forma de acabar com o mosquito. Não deixe água parada. Apoio TV Alterosa. Estamos de volta com a segunda edição do seu Alterosa em Alerta. Gente, o Corpo de Bombeiros realizou uma operação aqui em Juiz de Fora para avaliar a situação de diferentes estabelecimentos. A maioria, olha só, estava com funcionamento irregular. Para você entender tudo, assiste comigo aí a essa reportagem. O objetivo era vistoriar estabelecimentos dispensados do certificado de funcionamento ou que tivessem o certificado provisório. Verificar se aquelas empresas tidas como dispensada de licenciamento junto ao Corpo de Bombeiros ou que possam ter o certificado de funcionamento provisório, se as informações que elas prestaram para adquirir esses documentos foram verdadeiras ou não. E de posse dessa constatação, ratifica-se esse documento ou a gente faz a cassação desse documento. A operação aconteceu em cinco cidades da Zona da Mata. No total, foram vistoriados 180 estabelecimentos. 113 deles estavam em situação irregular. Cerca de 60% estavam irregulares. Será feita a cassação desses documentos e essas edificações, esses estabelecimentos que estão irregulares, foram notificados e a partir daí eles têm o prazo de 60 dias para poder regularizar a sua situação junto ao Corpo de Bombeiros. De acordo com o capitão, as exigências para ter o alto de vistoria do Corpo de Bombeiros, o AVCB, variam de acordo com cada estabelecimento. E não existe uma regra geral. O primeiro passo é a empresa, a edificação, né? Contratar um responsável técnico, que é o profissional habilitado para elaborar um processo de segurança contra incêndio pânico. Feito esse processo, ele dará entrada junto ao Corpo de Bombeiros. Esse processo, ele pode passar por uma análise ou não, dependendo da característica da edificação. E depois, a gente vai para a fase de vistoria. Na fase de vistoria, a gente vai verificar se o que foi colocado no processo, naquele processo que entrou inicialmente junto ao Corpo de Bombeiros, está de acordo ou não. Estando de acordo, emite-se o alto de vistoria do Corpo de Bombeiros, que é o AVCB. Os bombeiros ressaltam a importância de regularizar a situação. O AVCB pode ser uma forma de aumentar a segurança em casos de incêndio. A edificação estando em dia com o Corpo de Bombeiros, né? Ou seja, tendo o AVCB, significa que ela tem todas as medidas preventivas exigidas para aquele tipo de edificação. Então, as pessoas que ali moram ou que frequentam aquele local, elas vão ter uma proteção maior no caso de um sinistro. Então, elas vão poder sair com segurança. E os meios preventivos necessários ao combate de um princípio de incêndio, por exemplo, vão estar naquela edificação. Pois é, gente. Pode parecer uma burocracia, mas são medidas que podem salvar vidas, viu? Gente, Cris Rubens está de férias, como vocês sabem, mas ela deixou um recado especial para você. Oi, Boia! Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Eu tenho um recado importante, tá? Todo mundo sabe que confiança é coisa séria, né, gente? E quando se fala na internet que tem por aí, hum, está faltando confiança, hein? E para resolver isso, chegou IaSat. A internet via satélite presente em mais de 140 países. E agora bem pertinho de você também. A internet da IaSat, gente, chega perfeitamente, sem a necessidade de cabos ou fios, onde aquelas outras internets sempre tiveram problemas para chegar. A internet da IaSat vem lá de cima e funciona em qualquer lugar. Basta ter céu que funciona. Ideal aí, ó, para a sua empresa, para a sua casa de praia, para o seu sítio, para a sua fazenda também. É muito simples. A gente instala uma antena pequena aí na sua casa ou empresa e o sinal é, ó, limpinho. Planos de 6, 12 ou 24 mega com preços promocionais a partir de R$ 119,90. E tudo isso, gente, por menos de R$ 4,00 por dia. É isso mesmo, boia. Menos de R$ 4,00 por dia. E tem mais, tá? Tem Wi-Fi e instalação grátis, assistência gratuita, 24 horas por dia, em qualquer dia. Então, aproveita. Internet IaSat bem pertinho de você. Gente, tem uma história muito importante para te contar agora. Vem comigo, chama todo mundo para poder assistir essa reportagem. Gente, daqui a pouquinho nós vamos para o intervalo, viu? Então, você fica na expectativa aqui que nós vamos contar a história de um jovem de 18 anos que foi preso, suspeito de ter estuprado uma criança de 3 anos. É na volta do intervalo. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Existe alguma coisa melhor que comer aquela comidinha caseira, com a família, com os amigos, com quem a gente ama? Difícil, né? Então, se liga no Dicas do Chef, que toda sexta-feira eu ensino aquela comida saborosa, deliciosa e super fácil que você pode reproduzir na sua casa com aquele toque de chefe. Eu tenho certeza que você não vai querer perder. Então, eu te encontro toda sexta-feira no Alterosa em Alerta 1ª edição com Dicas do Chef. Até lá! Dicas do Chef Oferecimento Iga Se sua paixão é cozinha, estude no Iga Oi, eu sou o Portal Uai Há mais de 22 anos, sou o conteúdo que interessa ao público mineiro Nas minhas veias, correm notícias do dia a dia, entretenimento, esporte e muito mais Carrego a credibilidade e a tradição do jornal Estado de Minas E sou o jeitinho da TV Alterosa na internet Sou mais e sou como você quiser Acesse uai.com.br e descubra Portal Uai, o grande portal dos mineiros Os casos de doenças provocadas pelo Aedes aegypti aumentaram Se não enfrentarmos um mosquito que transmite a dengue, zika e chikungunya ele vai se reproduzir Monitore sua casa semanalmente O perigo é real A prevenção é a melhor forma de acabar com o mosquito Não deixe água parada Apoio TV Alterosa Antes da gente seguir com as notícias, eu tenho uma dica muito especial pra você, viu? Você que tá aqui comigo, você já viu a promoção especial da Unimed Juiz de Fora pra quem quer trocar de plano e ter Unimed? A Unimed Juiz de Fora está com descontos de até 15% pra clientes de outros planos que querem ter Unimed Além do desconto, tem carência zero ou reduzida, viu? Planos com consultas grátis e cobertura imperdível Essa é a sua chance, olha só A Unimed Juiz de Fora está com até 15% de desconto pra quem quer mudar de plano e ter Unimed Mude Vem Carência zero ou reduzida Consulta grátis e cobertura imperdível E aí, vai ficar parado? Eu disse 15%, carência zero, o melhor do Brasil, por menos de 40 reais Uau! Mude, vem pra Unimed Maravilha, né? É isso aí, ó Tem plano empresa e plano família pra todos os públicos, viu? Aproveite, procure a Unimed na Avenida Rio Branco, ali esquina com a Rua Espírito Santo Mude! Vá pra Unimed Juiz de Fora, viu? Nós vamos dar sequência agora com as notícias de hoje Gente, vou te mostrar o caso do jovem de 18 anos que foi preso Suspeito de ter estuprado uma criança de 3 anos Você vai se emocionar com essa reportagem Era sábado A mãe da menina de 3 anos estava trabalhando no centro da cidade E tinha deixado a filha aos cuidados da avó A casa do suspeito fica quase em frente à residência da vítima Segundo os familiares da criança A menina costumava frequentar a casa dos vizinhos desde que nasceu Por conta disso, a avó teria autorizado que a neta fosse até o local naquele dia Passeava com ela Ela saiu duas vezes com ela pra cidade Eu nunca imaginei que ele teria capacidade de fazer o que ele fez Com a demora da neta na casa dos vizinhos A avó foi até o local à procura da menina Ao se aproximar do quarto do rapaz A mulher teria visto o suspeito arrumando a bermuda A criança estaria com a calcinha um pouco abaixada Ele abaixou a roupa dela O shortinho, a calcinha dela E parece que puxou a bundinha dela Pra cometer o que ele fez Ela conta que ele beijou ela e puxou o cabelo dela e bateu nela No celular da mãe, relatos da menina de como o estupro teria acontecido E uma foto das nádegas da criança com o ferimento perto do ânus Para preservar a imagem da vítima Nenhuma destas imagens vai ser divulgada Você fala com ela assim Como ele fez? Ela tira, ela abaixa a roupa Mostra como ele fez, aonde que ele bateu, como ele beijou Chegou lá no HPS A gente fez a ficha Aí a médica chamou a gente A gente esperou o médico chegar E ele relatou que foi tentado o estruo O que o perito disse sobre? Ele falou assim que podia ser Mas estava aparecendo mesmo uma assadura Aí ele comparou Olhou a foto que a minha mãe tirou E a foto que ele tirou lá Aí ele falou que poderia ser Mas é... Que ele ia analisar de novo Mas acabou que não analisou Segundo o boletim de ocorrência No período que a menina ficou na casa do suspeito Três pessoas estavam no local O próprio rapaz de 18 anos A mãe e a irmã dele Todos negaram que o estupro de vulnerável Tem acontecido A menina foi levada ao HPS E passou por exames O rapaz foi autuado em flagrante Por estupro de vulnerável E a mãe dele também foi levada Para a delegacia como coautora do crime Todos foram ouvidos e liberados O caso está sendo investigado Pela delegacia da mulher Minha família está tentando assim Não acreditar Minha mãe até hoje Minha mãe está em choque Assim, com medo de deixar ela sozinha Com medo da... A família do cara Tentar fazer alguma coisa contra ela Eu estou com medo de deixar ela assim Brincar no quintal Porque assim A rua foi criada Eu cresci na rua aqui Nunca ouvi falar isso aqui na rua Uma menina de três anos Passar por essa humilhação que passou Eu só espero justiça Pois é, gente Bem triste essa história Ficou até sem palavras Diante dessa reportagem aqui Não consigo entender Como que uma pessoa consegue Abusar sexualmente Pensar nessa possibilidade De uma criança de três anos E você viu ali Pela narrativa da mãe Da menina Ela contando ali Desabafando Toda família também Acaba sendo atingida por isso Não só pela preocupação Mas todo mundo vira vítima A menina de três anos Foi vítima ali do abuso Está sendo investigado ainda Tudo Mas a suspeita De que ela tenha sido Vítima desse abuso E agora todo mundo É vítima do medo Você viu a mãe Que mora no bairro Uma vida inteira Hoje temerosa De circular pelas ruas Que ela anda Desde criança Trabalha fora Precisa que a mãe Cuide da filha Que a avó cuide da neta Enquanto ela trabalha E vivencia Todo esse medo Toda essa situação Você acompanhando Essa história E nós estamos Na cola desse caso Viu gente Todas as atualizações Da polícia Nós vamos aqui Noticiar pra vocês Que isso é muito sério Principalmente pra alertar Todos os pais aí Em relação A vigilância dos filhos Infelizmente Não dá pra confiar Em todo mundo Viu Com essa nota Eu vou aproveitando aqui Me despedindo de você Que tá me fazendo companhia Nessa noite Agradecendo pela sua presença Seu carinho E sua credibilidade Boa noite pra todo mundo Abraço do boia E a gente se encontra Amanhã mais uma vez Comenta Beleza Alterosa em Alerta 2ª edição Oferecimento Powerline Internet Inovando por você 2102.000